Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz e eu vou ensinar um banho pra vocês hoje que vai abrir os seus caminhos pro dinheiro, pra sorte, pro financeiro sua vida travada, não anda, você não consegue vender as coisas, tá tudo quebrado então preste atenção, um canecão com água, uma moeda prata dentro do canecão uma moeda de cobre e uma moeda dourada não interessa o valor, essas moedas você vai passar pelo seu corpo pedindo pra Ogum, pra Takori Ogum, Ogunhê meu pai pra que ele abra os caminhos, traga dinheiro, traga sorte pra você depois vão precisar de um pouco de feijão preto, tá vendo ali ó feijãozinho preto, tá, um punhadinho, um punhado, um punhadinho na mão de feijão preto, um pouco de feijão fradinho um pouco de feijão fradinho aí você vai ferver tudo isso daqui ferveu você vai coar, vai deixar esfriar, você vai tomar o seu banho higiênico e aí a noite você vai jogar tudo isso na rua e vai tomar o seu banho da cabeça aos pés e na força de Ogum, do nosso guerreiro orixá do trabalho, do dinheiro ele vai abrir os seus caminhos e você vai ter sorte, dinheiro e prosperidade na sua vida muito a sé galerinha